Fala gurizada, eu sou a Valerie e hoje eu tô de volta aqui pra mais um vídeo de construindo a vila do Chaves, gurizada E eu tô aqui na casa do Seu Madruga só umas atualizações que eu tenho pra mostrar pra vocês Que basicamente a mesa da casa do Seu Madruga tem uma toalha verde Então eu fiz uma mesinha ali de micro blocos, eu usei um bloco do wallpaper craft ali verde pra fazer a mesa quadriculada E as pernas são de jungle E aqui atrás também eu tirei aquele a partir de cima do armário porque nas imagens que eu vi Algumas aparecem um armário de louças aqui em cima e outras aparecem um calendário e uma foto da Chiquinha Então eu deixei ali dois quadrinhos representando É claro que eu poderia ter muito bem pego um quadrinho do Cryfishing e colocado uma foto da Chiquinha Mas eu não faço isso depois, tá? Não é nada assim que eu precise E também aqui do lado da TV do Seu Madruga eu coloquei um espelhinho porque de fato ele tem um espelhinho ali E eu continuo não aparecendo no reflexo do espelho, mas tudo bem, né? E o tapete que tava aqui eu coloquei ele pra cá porque de fato em alguns episódios tem um tapete na casa do Seu Madruga Nessa parte que sim, embora tipo a gente praticamente não veja, né? Mas enfim, de atualização que eu tinha pra mostrar pra vocês aqui na casa do Madruga era isso E hoje, gurizada, a gente vai construir, decorar, né? No caso a parte de dentro de uma outra casa Vamos voltar a minha câmera aqui Hoje a gente vai construir a casa, ou melhor, decorar, né? A casa da Dona Florinda O meu Night Vídeo acabou e tá caindo o mundo aqui, né? Na nossa vila Então vamos dar um barra e sete aqui Barra e sete Valery Night Eita Aquele foi antes do ele, porcaria Aqui ó, Night Vídeo, 5, 5, 5 Não precisa ser 5, 5, 5, 5, 5 Pode ser só 3, 5 Mas beleza, como tava dizendo, a gente vai fazer a decoração aqui na casa da Dona Florinda, casa número 14 Beleza? Então a gente entra aqui Eu já fiz aqui todas as paredes da casa, dos cômodos, inclusive o chão e o teto Então a gente vai basicamente só decorar no vídeo de hoje Eu não vou colocar cortina nas janelas, embora eu deveria, porque ficaria legal, mas A gente vai poder fazer uma decoração da hora aqui Então a gente vai começar colocando iluminação Eu acho É, pode ser, vai encontrar isso também, eu posso pegar algumas outras coisas aqui Por exemplo, eu vou usar a mesinha de café de Django pra fazer, né, a mesinha de café que ela tem E Ao mesmo, ou melhor, sei que eu uso esse Pruce Da Key Oak, aliás Acho que é da Key Oak que ia ficar mais legal aqui E vou pegar uma dessa aqui também Que ela tem um abajur do lado do sofá grande O abajur, ele Eu vou usar o White Gray, porque ele é um Um branco, aliás, meio que indo Tipo pro amarelado, mas é bem clarinho Então eu vou usar o cinza claro mesmo Aí Cadê a iluminação Ah, claro, o sofá O sofá dela é bem gizinho Então eu acho que eu posso fazer com o Light Gray também Que tipo, a cor exata não vai ter, né Nem, 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 né Tá, agora eu só preciso achar pra frente da lâmpada de teto Ah não, mas é moderne, né Moderne alguma coisa Moderne Light, eu acho Moderne É Moderne Light, exatamente Cinco anos pra conseguir achar o bagulho, mas beleza, né Então a gente coloca um aqui E indo reto A gente coloca um aqui Daí a gente põe mais ou menos aqui no meio Olha lá, não é de ver que ficou centralizado Assim, meio que sem intenção Não exatamente, eu acho Pera Aqui Caramba Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco Pera, aqui eu deixei dois E lá eu deixei... Ah, aqui lá eu deixei três Vou deixar três aqui também Por que não, né Aí a gente Usa o switch aqui Que até hoje eu não entendi por que eu tenho que fazer isso Mas tudo bem, né E aí a gente coloca aqui E beleza, a gente tem aí já uma iluminaçãozinha Agora vamos colocar aqui os sofás, né E aqui a poltrona Eu não tô vendo, na imagem que eu tô vendo aqui Eu não tô vendo um tapete aqui no chão Então, onde mais você coloca tapete, né Enfim, eu não tô vendo tapete aqui Mas se eu achar alguma imagem de coisa que tem tapete Aí eu troco também Não é problema E aqui, né A gente tem a mesinha onde tem o abajurzinho E a gente pode acender aqui Aí, beleza Aí, aqui eu vou pegar de novo Pode ser essa aqui mesmo Porque daqui a gente vai colocar a televisão E o que que eu tava querendo ir pro lado ali Enfim Então vamos procurar aqui a televisão Eu posso pôr a TV moderna aqui Embora ficaria estranho, né Porque a gente tá falando de uma série que É... Foi dos anos 70 aos anos 90 Comecei nos anos 90, né Que ela foi gravada, então As TVs não eram assim pela época não, gente Pela época era TV de tubão Mas enfim Vamos colocar essa TV aqui mesmo Porque assim Tô com preguiça de procurar outra Aí, vamos ver o que mais que falta aqui Na decoração da sala Falta colocar alguns quadrinhos agora Então tem quadrinhos nas paredes Então vamos pegar os quadrinhos aqui E eu vou pegar um bloco aqui também Que a gente tem que fazer uma divisãozinha aqui, ó Vai ter um quadro maior aqui no meio Então quadro grande, por favor Parece que a gente não tem quadro Né, assim Mas beleza Aí Aqui em cima deveriam ter Dois quadros assim Não bem em cima Em cima Na verdade É que a imagem que eu tô vendo O quadro do meio é um pouquinho maior Mas tipo Eu não quero que a gente não possa fazer isso aqui, ó Vai ser simplesmente assim Mas vamos tentar não repetir o quadro, né Deixa eu só arrumar isso aqui Ah, porcaria Tem que pegar assim de frente, ó Beleza Aqui, né Microblocks E aqui desse lado A gente vai fazer a mesma coisa Se bem que aqui Ele vai ficar Ah, não Mas tem impressão Que o espaço é um pouquinho maior Desse lado mesmo Pelo que eu tô vendo aqui na imagem Então a gente vai fazer isso aqui Pra colocar de novo O quadrinho Que eu tenho que pegar aqui, né Estou me juntando fora Sim, mas só tem esses dois quadros agora Ah, vai ficar esse mesmo Mas se eu ver Talvez não tenha outros quadros mesmo, né Então Ah, aqui desse lado São dois pequenininhos que tem Pelo que eu tô vendo aqui na imagem Seria Opa Já ia fazer Caquinho aqui Seria um aqui E um aqui Aí ele tá aparecendo Que tem um quadrinho Alguma coisa aqui Aqui também Mas eu não vou pôr Porque vai ficar estranho Se eu colocar Aí vindo aqui Pra sala Pra sala de jantar Pra sala de jantar Melhor dizendo, né Sala de estar Sala de jantar A gente tem um quadrinho aqui Pequeno também E aí a gente vai ter um quadro grande aqui Vamos ver como ele tá ali Eu fiz lá na casa do seu madruga Mas é Vou acabar fazendo assim mesmo Eu vou pegar aqui as cadeiras de Bert Ou melhor Eu posso Pegar a cadeira moderna aqui Pra casa da dona Florinda Ou não Agora eu não sei É, não Eu vou usar essa aqui mesmo De Bert Então vai ser Uma aqui Aí Uma aqui Uma aqui Eu coloquei no lugar de errada Depois que eu brebloco errado Aí uma outra aqui E a outra aqui Aí aqui E aqui Agora a gente só Tira esses blocos amarelos aqui Que tão sobrando E eu fiz alguma coisa errada aqui É É basicamente Eu posso Deixar essa cadeira aqui mesmo Que aí é o seguinte A gente vai pegar Que ela tem uns gaveteiros ali Um armário com gavetas Atrás ali Dessa mesa E aqui Eu vou Eu vou usar Eu não sei o que eu uso De orito Eu acho que o que vai ficar melhor Aqui Porque o de Bert Não vai ficar muito legal não Porque é uma cor Mais parecida com o Bert Sabe Mas O Bert Não vai ficar muito legal ali não Ó A gente tem a opção De usar esse aqui De cozinha também Tá Vamos fazer testes aqui Meu nativiju Tá acabando Não tá mais Ó A gente pode Ou fazer ele assim Que eu acho que é como Eu vou deixar Viu Vou fazer assim Ó Ah não Assim fica melhor Pode criar Assim fica bem melhor Aí tem algumas coisinhas Em cima ali Mas não que faça diferença Não dá nem pra ver O que são essas coisinhas ali Aí agora a gente tem que fazer a mesa Como eu disse A toalha dela Ela é um branco Assim É florido Então a gente pode Fazer isso aqui Ó Floral Ah O melhor é que ele vai aparecer Só microblox Só microblox aqui Mas não é problema Eu usaria então Esse bloco aqui Deixa eu ver É pode ser vai E aí A mesa dela É um pouquinho arredondada Então a gente pode fazer Esse detalhezinho arredondado Dá até pra pegar Aqui um bloco menor Sai daqui Esse é cleaner Não pedi você Pode fazer uma parada Assim ó Bem simplesinho mesmo Só tipo Pra dar um estilinho Beleza Então aqui a gente pode Dar por encerrado Que é a parte Que a gente vê Da casa da dona Florinda Que a gente vê lá No seriado Então agora A gente pode vir aqui Pra esse lado Primeiro Porque esse lado Ele vai ser mais rápido Pra gente fazer Basicamente Aqui vai ser Uma cozinha Eu vou deixar Pra aparecer O luminosão de pôs Tá gente Não tem problema Então a gente vai vir aqui Como eu já usei branco Ali pra fazer O O armário ali Eu posso usar branco Aqui também né Pra manter Então a gente pegaria Esse aqui Deixa eu dar algumas Coisinhas pra fora Qualquer pia branca Daqui Primeiro Falta alguma coisa Aqui na parte De baixo Não A gente só pega aqui Alguns Pra pôr em cima Certo Então vamos espalhar Então vamos espalhar aqui Algumas Fazer um balcão Aqui Aí a gente A gente coloca Tá bom A gente pode pegar aqui Essas outras Coisas aqui Aqui é o pratinho A gente pode pôr ele Na mesa Uns pratinhos Aqui ó O branco É branco aqui né É Tá como eu disse Tá faltando fogão né Ó o fogão e o geladeiro Acho que essas aqui Ficam aqui pra cima Geladeira O fogão E a coifa Só pra poder pegar aqui A coifa que eu joguei aqui A gente coloca aqui E a gente põe o fogão aqui Beleza Aí agora que a gente termina Aqui de preencher com os armários Aí desse lado Acho que eu não vou colocar O armário Até poderia né Colocar o armário aqui também É até pra pôr vai Aí Aqui a gente usa aquele mesmo Pro que a gente fez Lá na casa do céu madruga Quando a gente fez a cozinha Ou foi a da casa da Eu não lembro Foi a da casa do céu madruga Ou foi a casa da Da porteira da vila Que a gente fez isso Não lembro Se vocês lembrarem Deixem nos comentários Que a gente vai pegar aqui Um bloco branco Vai colocar Opa Aqui Aí eu vou pegar aqui Microblocks E eu vou quebrar Aqui Ah, isso aqui tem que ser O concreto branco né Tem que ser o concreto branco aqui Ah, porcaria É Opa Já estava eu fazendo Caquinha de novo Beleza Estão aqui nossos armários Vamos Aí a geladeira Que a gente pode pôr aqui Aí Pode ser a torradeira aqui Pote de bolacha Pote de bolacha A gente coloca aqui Põe isso aqui Bom, dá até pra gente pôr mais balcões aqui pra esse lado Ou será Tipo, mas é melhor A gente faz O lado de cada De só armários A gente colocaria Armário aqui E gaveteiro embaixo Tipo, pra ser mais Tipo, pra guardar as coisas mesmo Aí a gente pode Até mudar algumas dessas coisas pra cá Tipo, a gente põe isso aqui Aqui A torradeira Dá pra pôr ali também E o pote de bolacha também Eu diria A gente coloca o pote de bolacha aqui Torradeira E dá pra colocar o micro-ondas aqui também Micro-wave Beleza Aqui daí Só por questão de decoração A gente vai pegar aqui umas bolachas E beleza Tem bolachas no pote Aí aqui nesse banheiro A gente vai fazer o seguinte Deixa eu tirar esses itens daqui O pratinho eu deixo aqui Porque a gente vai usar ele Colocar lá na mesa Aí aqui no banheiro Decodação simples também Deixa eu pegar aqui a privada A gente pega aqui Pia A gente pode fazer alguns armarinhos Dá pra pôr uma banheira aqui Tá, privada Pia Aí a gente pode fazer o seguinte A gente não pode pôr A gente não pode pôr Juntos esses armarinhos Mas a gente pode pôr assim, né Daí tipo aqui no meio que eu não posso pôr Então meio que pra ter Uma da Dona Florinda Um armário da Dona Florinda Um armário do Kiko Por exemplo, né Aí a gente pode pôr a banheira aqui E o chuveiro aqui no canto Essa banheira tem que ser bem no canto aqui também, né Ai, beleza Vamos ver o que mais que a gente pode pôr a lixeira aqui também Aqui a lixeirinha E Daí a gente faz aquele detalhezinho de banner, né Aquela decoração com banner Que a gente fez nas outras casas Banner branco Daí a gente põe Um aqui do lado pra ser toalha de rosto Um aqui pra ser papel higiênico A lixeirinha, né E aqui Toalhas de banho E Ficou tudo escuro De repente me assustei aqui Beleza Colocamos aqui de volta Na nossa TV É aqui eu acho Ah não, dá pra colocar mais um Mais um negocinho aqui ainda Vou colocar um espelho aqui Beleza Eu continuo não aparecendo nos espelhos Valer e Vampira aqui pra vocês Beleza A gente terminou O banheiro, a cozinha Certo Nossa, o e-leg, tudo bem Sala de jantar e sala de estar também estão prontos Pronto Acho que ficou melhor assim, né Mas enfim Tá tudo pronto aqui Falta agora, né Os quartos da Dona Florinda e do Kiko Certo Vamos começar então com o quarto Do Kiko Que vai ser esse aqui Eu fiz as paredes dele Serem verdes E eu podia pôr uma janelinha aqui, né Ah não, mas aqui vai pra casa da bruxa Deixa eu ir reto Deixa pra lá Que não pode te ajudar aqui não Não tá assim, né Gente Então Pra ser uma decoração simples aqui de quarto A gente não tem muito espaço também, né A gente vai pegar Gabinetes, né Amarinhos E cama Como eu fiz as paredes verdes Eu vou pegar uma cama verde pro Kiko também, eu acho Ó, dá pra colocar um despertador também A gente põe a cama aqui Aí aqui a gente faz um armário Aí A gente precisa de uma bedside gabinet A gente coloca o reloginho aqui Tá marcando 6h10 aqui Sendo que são 2h30 da tarde agora, né A hora que eu tô gravando Mas tudo bem Vamos fazer de quando que isso ali faz algum sentido também, né E aqui Só pra encerrar no coração do quarto do Kiko Porque eu não vou fazer agora Até depois de off eu posso fazer alguns brinquedinhos de microblocks Mas não vai ser agora, né Aí eu colocaria alguns detalhezinhos aqui pra serem É... Pra serem prateleiras, né Que daí seria onde estariam as coisas Melhor alguns brinquedinhos, tal Talvez alguns livros E aqui É, pode ser assim Até dá pra continuar ela aqui um pouco Tipo, essa continuaria Até aqui E essa vem até aqui, né Porque aqui não dá pra por causa do relógio, então É, pode ser Decoração simples E como eu disse Até ali é faltando fazer os brinquedinhos Mas isso eu vou fazer depois em off Aí eu trago isso pra vocês no próximo episódio Aí aqui a gente só põe um tapetinho aqui Só de... Só de enfeite Isso aqui é tipo um house flipper, né Se a gente for parar pra pensar Mas é um house flipper pelo do Chaves Enfim É... Aí agora vai faltar aqui o quarto da dona Florinda Que eu fiz ele de branco E novamente eu não posso por janela Porque aqui não é a casa da bruxa E aqui É o banheiro, né Então, né Não dá mesmo pra colocar Opa Aí, beleza Arrumei Aí o quarto dela Eu vou manter o tom clean Tom branco Então a gente vai Pegar aqui uma Por exemplo, né A batistada de garamete Eu vou pegar de diorito, né Que ela é mais branquinha A cama eu vou pegar branca também Aí eu não peguei Amarinho, né Eu não sei se tem amarinho de diorito Ah, tem sim Amarinho de diorito Agora faltam as camas Ou a cama, né Eu vou pegar o light grey É, então dá pra fazer uma cama de casal pra ela mesmo A gente pode fazer assim, ó A cama de casal Aqui a mesinha do lado Aí a gente faz Faz o seguinte Vou fazer o armário aqui Pode ser assim, ó O armário, eu acho Ou não Agora eu não sei É, pode ser Aí o que eu vou fazer agora Eu vou pegar aqui um Micro bloco branco Não, olha lá não, né Pera aí Concreto, beleza Aqui eu vou fazer um Tipo uma penteadeira aqui Aqui Na verdade Bem que nem precisava Ser de micro bloco, né É, eu posso usar a desk Pra fazer isso Porque eu não preciso Antes Porque a gente Usar a desk aqui Vai aparecer Como se fosse Uma escrivaninha, né Mas Hum Vamos ver Se isso fica legal A gente faz Faz assim então Gavetas dos dois atos Beleza Beleza Aí aqui a gente vai pegar Pode até ser a cadeira moderna Ou tem essa outra cadeira Que mais de Tipo uma cadeira diferente Que não tinha Ou eu tô confundindo o mod Se for que eu não Tô confundindo o mod Porque senão eu pago É Essa aqui, ó E A gente vai pegar O espelho também Fica aqui O espelhinho Leg E a Vou, né Colocar Aí, beleza Que aqui, né Seria Um lugar pra ela Sentar aqui E se mentear Se arrumar, né Pra você gerar falhas E tal Aqui Só pra encerrar Eu vou colocar também Um tapetinho Beleza Aí, né Como eu falei Depois em off Eu vou fazer Alguns brinquedinhos No quarto do Kiko E posso fazer também Uma decoração mais Aqui no quarto dela, né Fazer uma maquiagem Aqui, um escovo de cabelo Talvez Mas então, gurizada Tá pronta aqui A casa da dona Florinda Então eu vou ficando Por aqui no vídeo de hoje Então se você gostou Não esquece de deixar Aquele like embaixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda E também ativa o sininho Pra receber notificação Sempre que eu postar Algum vídeo por aqui Agora tá aparecendo Na tela um vídeo aleatório E a playlist De Construindo a Vila do Chave Sim, agora tem uma playlist Então maratona o canal Assiste um vídeo Atrás do outro E no mais é isso Falou!